Olá, as mulheres são a maioria da população brasileira, tem mais tempo de estudo que os homens e cada vez mais chefinham as famílias e sustentam a casa. A ONU lançou recentemente o Dia Global do Empreendedorismo Feminino. Qual é a participação das mulheres nesse mercado? No NBR Entrevista vamos conversar com Tata Algodinho. Ela é secretária de Políticas de Trabalho e Autonomia Econômica da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Olá secretária, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Olá, meu prazer falar com você. Bom, para a gente começar, o mundo hoje dos negócios ainda é muito masculino ou esse cenário já está mudando? O cenário está mudando, embora a maioria das pessoas ainda ache que negócios é uma coisa de homem, né? Mas quando a gente pensa no empreendedorismo, que é exatamente esse público que está buscando construir trabalho próprio, está buscando construir seu próprio negócio, nos últimos três anos a maioria das pessoas que começaram esse tipo de atividade são mulheres. Então, a gente costuma sempre dizer, os novos empreendedores são novas empreendedoras. São mulheres que estão buscando um campo de trabalho mais organizado e mais formal. Então, a gente pode afirmar que a mulher tem vocação para o empreendedorismo? Com certeza tem, porque é uma coisa que tem crescido não só do ponto de vista de número, mas as mulheres estão também buscando áreas diferentes, buscando se colocar em áreas que eram tradicionalmente femininas. Aliás, é interessante lembrar o ano passado, este ano, o prêmio Sebrae Mulher de Negócios premiou como primeiro lugar uma pessoa de Brasília, uma mulher que tem uma oficina mecânica. Então, é um exemplo interessante para mostrar que as mulheres estão buscando nichos de trabalho, que são tradicionalmente masculinos, mas que agora as mulheres dirigem carros tanto quanto homens, são donas de veículos tanto quanto os homens, cuidam e, portanto, precisam desse serviço. Então, nessa e nas mais variadas áreas, tem crescido muito o empreendedorismo das mulheres. E qual seria o diferencial que a mulher tem? Existem pesquisas que mostram, na relação com o público, muitas vezes, um atendimento mais, uma busca de um atendimento mais personalizado, mais cuidadoso, e isso não aparece só no empreendedorismo. A gente vê, por exemplo, uma mudança nos serviços, também no mercado de trabalho formal, algumas áreas como gerentes de banco, estão cada vez mais procurando mulheres por essa relação com o público. Uma outra coisa que eu acho que influencia e tem aparecido é, como empreendedorismo muitas vezes envolve uma área importante de trabalhos manuais, A socialização das mulheres, o treino das mulheres para o trabalho cotidiano, ele tem muito essa questão do trabalho manual, do cuidado com o detalhe. E, finalmente, às vezes, as pesquisas também dizem que as mulheres preferem, em alguns casos, aquele trabalho que ela define seu horário. Porque ela consegue contornar um pouco mais as dificuldades que a gente tem de ainda assumir a responsabilidade com o trabalho doméstico. Ou seja, essa capacidade que nós mulheres temos de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Uma capacidade que, aliás, a gente tem que cobrar mais dos homens, né? Porque a gente cuida da casa, cuida dos filhos e faz o trabalho fora de casa e acaba tendo uma sobrecarga na medida em que isso não é dividido. É um grande desafio, né? É um grande desafio. E qual é o impacto dessa força da mulher no mercado de trabalho? Qual é o impacto para a economia? O impacto é muito positivo, porque a gente passa a ter um público, na verdade, não um público. A gente passa a ter um número maior de pessoas trabalhando em áreas diferenciadas e que trazem a sua experiência de vida contribuindo para construir relações de trabalho diferentes. Muitas vezes, a gente não percebe o quanto uma área que é só masculina ou só feminina, ela deixa de absorver características importantes que a gente aprende nessa situação da vida diferenciada e que podem fazer com que o trabalho seja mais eficiente, seja mais criativo, seja, incorpore também interesses da pessoa que compra ou da pessoa que usufrui de um determinado serviço com um olhar diferenciado. O que motiva as mulheres a abrirem o próprio negócio? Eu imagino que são várias coisas. É claro que as pesquisas têm mostrado que as mulheres querem trabalhar de qualquer maneira. Isso eu acho que é uma conquista nossa, que já vem do final do século XX, mas esse século XXI mostrou que as mulheres vieram para o mercado de trabalho para ficar. Então, buscar alternativas de trabalho nem sempre é possível com a experiência que você entra, às vezes, com uma idade mais avançada, você não entrou no começo da vida, ou as mulheres, o empreendedorismo também tem possibilitado que você faça experiências de trabalho até entrar no mercado formal. E uma coisa que é muito positiva é que hoje o empreendedorismo cada vez mais vem buscando formalizar e, portanto, não ser aquele trabalho totalmente informal que é um problema. É muito importante, o governo federal tem investido muito em políticas de formalização do trabalho e isso vale também para as mulheres empreendedoras. Bom, falando em conquista, a gente sabe que hoje a mulher está estudando mais que o homem, mas na hora de receber o salário é bastante diferente. Enfim, até quando essa situação vai ficar dessa forma? A gente está longe ainda de enfrentar isso aí? A gente tem buscado muito, as mulheres têm batalhado muito e têm encontrado algumas barreiras que são barreiras importantes. Uma delas é que permanece um preconceito ainda de algumas áreas serem muito masculinas ou das mulheres em cargos de chefia. Então, isso dá muita diferença salarial. A outra questão que ainda dá muita diferença salarial é que as mulheres, como nós já mencionamos, elas ficam sobrecarregadas com o trabalho doméstico. Você pode ver que toda a estatística que a gente tem mostra que as mulheres dedicam mais do dobro do tempo no cuidado com a casa e com os filhos do que os homens. E é claro que isso tem um impacto pesado nas escolhas profissionais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está correndo atrás com a escolaridade, com a capacitação profissional, que é um outro dado extremamente importante. Hoje, as escolas técnicas já têm maioria de matrículas de mulheres. E a gente sempre imaginava que o ensino técnico era uma área muito masculina. E também no crédito. As políticas de crédito, crédito orientado para a produção, as mulheres já são 63% desse crédito orientado para a produção. Então, eu não acho que a gente vai superar todas as barreiras assim como um passo de mágica. Mas, que muito tem sido feito, tem sido feito pelas mulheres e pelos caminhos de políticas públicas. O empreendedorismo hoje é uma maneira de diminuir essa desigualdade entre gêneros? Ele pode ser. É preciso que a gente associe empreendedorismo com formalização. Porque as mulheres também precisam, assim como os homens, mas aqui nós estamos tratando prioritariamente das mulheres, até porque elas estão mais no mercado informal que os homens, é muito importante o acesso à previdência. Um negócio que seja formalizado e que permita, portanto, ter médio e longo prazo de vida, um planejamento de trabalho. Por isso, se o empreendedorismo se vincula a melhorias das condições de trabalho das mulheres, com certeza ele é uma ótima oportunidade. Bom, o que significa esse dia global do empreendedorismo feminino criado pelas Nações Unidas? Eu acho que é um estímulo, né? Ele é um estímulo para que as mulheres se sintam reconhecidas e que busquem melhorar e qualificar a sua atuação nesse campo. Então, essas datas são simbólicas por isso. Porque elas chamam a atenção para um campo de trabalho ou alguma situação específica que ainda não é tão reconhecida na sociedade. Qual é a diferença da realidade vivida aqui pelas mulheres brasileiras com o de outros países em desenvolvimento assim como o Brasil? A gente está um pouquinho melhor? Olha, eu acredito que em várias questões nós estamos até bem melhor. O aumento do emprego das mulheres é muito positivo nos últimos anos. As mulheres têm aumentado, embora a gente ainda tenha uma diferença, têm aumentado o seu rendimento. E nós temos um reconhecimento da participação das mulheres no mercado de trabalho bastante grande nos últimos anos. É muito difícil a gente ainda achar pessoas que dizem, embora algumas ainda pensem, que o nosso lugar é dentro de casa. Hoje a gente está ocupando os espaços no mercado de trabalho e buscando se qualificar cada vez mais para isso. E quais são os desafios futuros? Eu acho que o desafio é superar essa desigualdade salarial, de rendimento, superar esse preconceito que ainda tem com as mulheres nos cargos de chefia. Nesse sentido, o Brasil está um pouco atrás. As mulheres estão muito melhores com a escolaridade, mas o reflexo ainda é pequeno no rendimento e no acesso a cargos de chefia. Então, esse eu acho que é um desafio muito grande. Mulher que quer ser empreendedora, enfim, o que ela deve fazer? Qual seria o segredo do sucesso? É buscar se qualificar, enfim. Eu acho que a qualificação é um caminho bastante importante, mas é preciso também buscar o desafio concreto de como montar um negócio, de como organizar o serviço e o negócio que ela está construindo, rompendo com uma ideia de que o empreendedorismo é só um trabalho informal ou é um bico. Quanto mais a pessoa se profissionalizar e formalizar o seu trabalho, mais chance ela terá de ter acesso às políticas públicas, de aparecer com um trabalho de qualidade e construir um diferencial. É preciso construir um diferencial que identifique o seu trabalho e ele passe a ser um, vamos chamar assim, um objeto de desejo de uma camada da população, de um público específico, porque isso facilita que você consiga, então, se estabelecer de uma maneira mais consistente. Está certo, secretária. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Bem, outras informações, então, no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.